Sorria, sorria, aí, com efeito agora. Ó, já tá filmando, ó lá, ó lá, eu tô aqui com a Isadora, que tem uma sede de viva, de vida, de vitória, e me intertico com ela tirando aqui uma foto. Esta Isadora simboliza você, simboliza também a minha vida. Falaremos hoje sobre atitude, sobre sentimento, sobre pensamento. Hoje, usando a Isadora, nós vamos trabalhar alguns lugares importantes da nossa vida, onde nós precisamos colocar a nossa atenção. Aqui, aqui e aqui. Por isso, eu fiz questão de que ela me ajudasse, para que você não esqueça. Toda manhã, colocar a sua atenção em três áreas da sua vida. E eu posso lhe dizer, que isto passa muito pela neurociência, pela psicologia positiva, me ajudou a ser uma pessoa mais feliz, uma pessoa mais livre, uma pessoa que tem uma visão de futuro positiva, que está vigiando esses três lugares. É o programa Alegria do Evangelho. Baseado na palavra de Jesus, buscar para a nossa vida, aquilo que pode e vai ajudar na nossa caminhada. Hoje, nós vamos focar a nossa atenção em três áreas da vida. Ou é pensamento, ou é sentimento, ou é atitude. E para aquele que foca nisso, ele muda totalmente a sua vida. Quero aproveitar aqui a oportunidade e agradecer a você, que nos acompanha pela TV Evangelizar, que assiste esses vídeos também no YouTube, na Associação Evangelizar. E quero agradecer principalmente a tantos, que além de compartilharem os vídeos, estão usando-os em encontros, nas paróquias, comunidades, até algumas empresas, já usaram os vídeos da Alegria do Evangelho, para fazer os empregados pensarem numa atitude nova, numa superação, numa revolução, numa satisfação. Quero acolher carinhosamente aqueles que não perdem um programa. Estive há pouco em São Paulo, Fortaleza, aqui perto, Arapongas. O pessoal, Padre, nós acompanhamos e gostamos das mensagens. Este é o nosso intuito. Ajudar você a pensar, a ver o mundo de maneira diferente. Talvez o mundo não mude, mas quando a gente muda o olhar, tudo muda. E eu acredito que o programa de hoje vai acrescentar muito na sua história, para que você seja mais feliz, possa ter uma vida mais equilibrada, e possa realizar os seus sonhos. Que tenhamos juntos um maravilhoso encontro de autoconhecimento e espiritualidade. Estamos vivendo uma época maravilhosa. Uma época que nunca se viu tanta tecnologia, uma época que as coisas são rápidas, a notícia vai a jato. Mas é uma época perigosa, porque se nós não vigiarmos, nós estaremos entrando no automático, no piloto automático. Ano retrasado, eu estive em Portugal, pregando em várias igrejas, para as famílias. E o que me assustou, mas eu não tenho medo, mas eu fico mais curioso que assustado, foi quando o avião, um Boeing gigante, fazendo confins Lisboa, quando ele saiu aqui do Brasil, já estava em cima do oceano, indo para a Europa, quem que passa pelo corredor do meu lado? O piloto e o copiloto, tomando café, conversando com os passageiros. Aí eu falei assim, ai gente, mas o piloto e o copiloto, esse avião está indo como? Aí eles explicaram, na hora que o avião já pega a rota, eles acionam o piloto automático. Deixa o avião. Gente, é muita... É acreditar demais na máquina, não é? Um Boeing com quase 600 pessoas, cruzando o Atlântico, automaticamente, piloto automático. Isso é bonito. Tecnologia, comodidade, segurança, mas aqui há um perigo, quando nós entramos no piloto automático. E o que significa quando o ser humano entra no piloto automático? Nós passamos a não ver mais, nós passamos a não sentir mais, nós passamos a não pensar mais, tudo está no automatismo. Você que dirige, e você que não tirou carteira agora, que já dirige há um tempo, você já notou que o seu corpo está no automatismo? Como é quando nós entramos num carro a primeira vez? Ansiedade? Aí fala, olha, aperta a embreagem, ponto morto, freio, liga o carro, retrovisor, você fala, nossa, essa coisa é demais, é como que eu vou tirar a carteira? É que trinheira para eu decorar? Hoje, quem dirige há algum tempo, você está conversando no celular, olhando os seus filhos, carregando sacola, você entra no carro, você está concentrado no celular, mas o seu corpo, ele faz tudo automático. Você não vê mais, mas o seu corpo já puxa o cinto, já liga o carro, já pisa, não tem que pisar, já está certa, e vai trabalhar. Não é assim? Porque entrou no automatismo. O aprendizado humano, eu não vou falar sobre isso agora, eu tenho outro programa só sobre isso, eu vou só elencar, que eu penso ser interessante, para entrarmos aqui com a Isadora, ela que vai nos ajudar na reflexão de hoje. Como que funciona o aprendizado humano? Funciona assim, são quatro etapas, incompetência inconsciente, incompetência consciente, competência consciente, competência inconsciente. São os quatro níveis do aprendizado humano. Para ficar mais fácil, primeiro nível, não sei que não sei. Segundo nível, sei que não sei. Terceiro nível, sei que sei. Quarto nível, esqueci que sei. O quarto nível é o automatismo. É quando você está tocando piano, vivendo a música, e você não lê partitura. Você já está no automatismo. Você entra num carro, você vê loja, conversa com alguém, está pensando no seu trabalho, e o seu corpo muda de marcha. Você não precisa pensar, olha, em ver um morro, eu tenho que colocar a primeira. Não, automático, você vê o morro, você já põe a primeira para o carro ter tração. Não é assim? Vamos sair do automatismo dos nossos relacionamentos. Do automatismo do nosso coração. Do automatismo cerebral. Nunca se teve tanta notícia de depressão, mal de Alzheimer, vazio interior, existencial, do que nos últimos cinco, sete anos. Qual é o motivo? A tecnologia nos trouxe coisas fantásticas. Mas aí nós começamos a agir sem pensar. Quem é que nunca, joga a pedra quem nunca, saiu do carro, eu tranquei o carro. Quem nunca passou por isso? Você sai de casa, fecha a porta. Eu tranquei a porta, eu fechei a janela da cozinha, meu celular. Quem nunca passou? Sabe o que significa isso? Nós estamos no automatismo. Aí a gente não pensa mais, não sabe se trancou o carro, se não trancou. Não, peraí. Eu tomo remédio quando eu acordo. Eu tomei remédio hoje, a pessoa nem sabe se tomou ou não tomou. Nós estamos tipo assim, aqui ó. Entendeu? O ser humano está virando um manequim. Tudo muito artificial, todo mundo não está pensando mais. É só para você guardar. Para que tenhamos vida verdadeiramente satisfatória, o meu foco, ele tem que estar em três lugares. Na minha mente, no meu coração, nas minhas atitudes. Mente, coração, atitudes. Três perguntas que deveríamos fazer para nós mesmos todos os dias. O que está ocupando agora a minha cabeça? Quais os pensamentos que estão ocupando a minha mente? Duas situações que a mente fica um pouco fora dela mesma. A pessoa que está apaixonada e a pessoa que perdeu um ente querido. Você pensa nessa pessoa 24 horas por dia. A pessoa apaixonada só pensa no amado. Só nisso. O dia todo, o dia todo. A pessoa que perdeu um ente querido, no início do luto, a pessoa fica na mente dela. O que está ocupando a sua mente? Quais são os seus sonhos, os projetos? É a mente. Segundo, quais os sentimentos que estão ocupando o seu coração? Felicidade, tristeza, desânimo, entusiasmo, coração. Sentimento. E por último, quais as atitudes que você tem feito que ajudam ou atrapalham a sua vida? Olha, todo desequilíbrio está num desses níveis. O seu problema, ou ele está no seu modo de pensar, ou ele está no seu sentir, ou ele está no seu agir, ou na falta deles? Quando você tiver um problema, pense o seguinte, o que está ocupando a minha mente? É verdade ou é um pensamento? Tem um amigo, que as outras mulheres, uma mulher muito ciumenta. Põe ciumenta nisso, viu? Mulher, difícil. E a mulher cria na cabeça dela que o amigo, meu amigo, o marido dela, tem outra mulher. Tem não. Já tem um cara, conversei com os dois, o cara já confessou comigo, o cara tem uma vida, só o cara é bonachão, é tranquilão, ele gosta de amigo, de passear, depois do trabalho, aquela confusão toda. Só que tem um problema, a mulher deu 19 horas, ela olha para o relógio, e o marido não chegou. A cabeça dela começa a criar uma visão. Ela já está vendo o marido no bar, com a piriguete, pagando a piriguete, com a cervejinha, no final dá uma bicotinha nela, e estão marcando um encontro amoroso. E na verdade, o cara está batendo bola com os amigos. Quando o cara chega em casa, e ela olha para o marido, o que a mente dela faz? Vai recriar tudo aquilo que ela criou aqui, e quando ela pensa na traição do marido, o que acontece? Mexe aqui, ela vai ficar triste, vai ficar ansiosa, porque ela tem certeza que o marido está tendo uma atitude de traição. Você entendeu agora, porque que Paulo, na palavra, diz que nós devemos transformar o mundo, mudando a maneira de pensar? porque tudo na vida começa a pensamento. Eu penso, e aquilo que eu penso me faz sentir, e o que eu sinto me faz agir. Como que eu mudo uma atitude? Uma atitude pode mudar uma história. Como que eu mudo a minha história? Mudando a minha atitude. E como que eu consigo mudar a minha atitude? focando no sentimento e no pensamento. O que tem ocupado o meu coração, o que tem ocupado a minha mente, me levará a agir desse ou daquele modo. É por isso que um bom exame de consciência, antes de dormir, ele me traz essas três realidades. Quais os pensamentos que ocuparam a minha cabeça no dia de hoje? São pensamentos de parceria? Pensamentos de gratidão? Pensamentos de realização? Ou foram pensamentos autossabotadores, do tipo? Pra mim, tudo é difícil. Eu sou feia. Pra mim, nada dá certo. Eu não tenho dinheiro. Ninguém gosta de mim. Quais os pensamentos que ocupam a sua cabeça? Segundo, quais os pensamentos que estão no seu coração? Quando eu falo pensamentos do coração, é de propósito. O pensamento na mente, o pensamento do coração que é a emoção, é a emoção, pensamento que vira atitude. A atitude não é nada mais do que a realização de um pensamento que sente. O sentimento não é nada mais do que um coração que pensa. E o pensamento é a origem de toda atitude. Eu penso, eu sinto, eu ajo. Vamos aqui aprofundar o assunto. vou passar para você agora uma prática que vai ajudar você a ser uma pessoa melhor e a ter atitudes corretas. Transforme os seus pensamentos negativos numa nuvem. Você conhece nuvem, né? Eu vou aqui falar o que é nuvem. Transforme os seus pensamentos numa nuvem. Aí, quando você consegue, no início não consegue, depois você consegue. quando você consegue mentalizar um pensamento como nuvem, você consegue deixar a nuvem partir. Os pensamentos entram e saem da nossa cabeça com o nosso comando. E eu tenho que começar a colocar na minha cabeça pensamentos positivos. Vou te dar um exemplo claro. sábado tem uma festa pra você ir. Você vai numa festa. Ao invés de você ficar pensando assim. Não sei se eu vou. Não sei se vai estar bom. Não, não, não. Para com esse pensamento negativo. Manda tudo embora. Você vai pensar assim. Nossa, sábado tem festa. Será uma festa maravilhosa. Eu vou me encontrar com meus amigos. Eu posso fazer novas amizades. Lá, eu vou gostar das pessoas. As pessoas vão gostar de mim. Vai ter comida boa, bebida gostosa, música. Que legal, sábado tem festa. Quando você pensa coisa boa, o seu coração fica feliz. Ele fica todo feliz. Por quê? Você mandou pra ele comida positiva? Você mandou pra ele coisa boa. Ele fica feliz. Sábado vai ser legal, sábado tem festa. Aí, chega no sábado, como que vai ser a sua atitude na festa? Mais simpático, você cumprimeira todo mundo. Ei, velho, dê um grande beijo, dá um abraço aqui, gente. Você tá feliz. Começou tudo aonde? Vamos mudar o exemplo? Até o jeito de vestir da Isadora depende do que ela tá pensando e sentindo. Vamos mudar o exemplo. Sábado tem festa. Aí, você pensa assim, noca, tô sentindo que vai ser uma festa chata pra caramba. Ih, festa de tunico, nossa, os amigos dele no tulero, que povo chato. E tem outra, esse povo não vai gostar de mim, porque hoje eu não tô gostando deles. Tô vendo que vai ser uma noite perdida. Como uma pessoa que pensa assim se prepara pra uma festa? Você tá entendendo que a festa é a festa e ponto final? o que muda na festa é o que eu penso, é o que eu sinto, e isso determina a maneira como eu ajo. Se você vai numa festa com pensamento, as pessoas não gostam de mim, como que você vai entrar nessa festa? Assim, ó. Sabe aquela música do Fala O Antigo? Você entra na festa já pra voscilar o outro, porque a sua mente e o seu coração estão determinados, filho. Quando você tem pensamento e sentimento positivo, você entra na festa, eu vou ser acolhido, vai ser legal. Vamos dar um exemplo rapidinho, porque eu tô falando de festa, vamos pegar algo que vai te tocar agora. Entrevista de emprego. Entrevista de emprego. A Isadora pensa, estou preparada, estudei, estou capacitada. Se ela acredita que ela tá preparada, que ela tá capacitada, o que que ela vai sentir? Confiança, congruência interna, força, e quais serão as atitudes dela? Atitudes de vencedora. Ela tem bem mais chance de ser contratada do que alguém que pensa assim, ah, eu nunca consigo o emprego que eu quero, quem vai me entrevistar não vai gostar de mim, a minha história não é nada interessante, eu não sou nada interessante. Quando você consegue mudar pensamento e sentimento, você muda a sua atitude. Você que tem atitudes que não gostaria de ter, veja o que está por trás da atitude. Pensamento ou sentimento? É um dos dois. Aí você tem que atacar o seu pensamento negativo ou seu sentimento auto sabotador. É um dos dois. Ou eu penso mal ou eu sinto mal. E os dois são os irmãos, né? Geralmente o pensamento determina o sentimento e o sentimento influi no pensamento. Eu mudo atitude quando eu começo a ver as coisas de maneira diferente. Tinha uma floresta, vou contar uma historinha, vocês gostam. Tinha uma floresta que o leão se sentiu ameaçado por um búfalo. Você conhece búfalo? É um boi grande, é um chifrão. E a leoa falou para o leão assim, Amor, sabe qual é o problema desses animais? E o leão, não sei, qual é o problema? são os chifres. Mande sair da floresta todo animal que tenha chifre. O problema é resolvido, olha, você é o rei, eu sou a rainha, nós não temos chifre, não tem problema nenhum. É verdade. O leão subiu no alto de uma montanha, deu o seu os animais todos. E o leão disse assim, Todos os animais que têm chifre, vocês têm três dias para sair da floresta. se não os matarei. Foi um corre-corre, meu filho, Mas foi perna para quem te quero. E nisso tinha uma coruja. E a coruja vendo, passando os animais e correndo. Quem que estava correndo no meio dos animais? A dona lebre? Lebre? E a lebre? Aí a coruja falou assim, Tô! Vem cá! Vem cá! Onde você está indo? Você não escutou, não? O leão falou que quem tem chifre será morto. Eu estou fugindo antes que ele me mate. E a coruja disse para lebre... Onde já se viu uma ideia descabida dessa? Lebre? Tem chifre? E a lebre sorridente respondeu, Fala isso com a minha sombra. Entendeu o que que desenha? Onde estava o problema da lebre? Depois que a pessoa acredita numa coisa, mudar isso é muito difícil. A lebre arrumou para ela problema que só existia onde? Na cabeça dela. Muitos problemas que nós achamos que temos ou eles começam por causa disso ou porque o problema é na nossa mente. E quando eu tenho um problema na mente eu começo a sentir que tem coisa errada e eu começo a fazer coisa errada e a coisa dá errada no final. E você vai dizer não falei que tinha uma coisa errada? Tinha começou na tua cabeça. Mude a a tua maneira de pensar e você mudará a tua maneira de sentir. Preste atenção nos sentimentos do teu coração e você poderá mudar as suas atitudes. Mude a sua atitude e você mudará a sua vida. Vamos pensar positivamente, sentir positivamente, agir positivamente dentro da nossa casa, com a nossa família, com os nossos amigos, no seu local de trabalho, no seu namoro, na sua escola, na sua faculdade. Tudo pode mudar quando eu estou disposto a mudar. Espero que o programa de hoje tenha ajudado você a ver de maneira dissociada a sua vida, aquilo que eu ando pensando, sentindo, agindo. Quando eu consigo mudar isso, eu consigo mudar tudo. Deus abençoe, um forte abraço, agradeço a Isadora pela preciosa ajuda e que você tenha vida plena, vigiando a sua cabeça, o teu coração e as tuas atitudes. Até a próxima, se Deus quiser. Amém. 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 Amém.